E aí galera da Dora Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e o vídeo de hoje tá um pouco diferente o cenário, né? A gente tá aqui no modo férias, mais ou menos, mas sempre continua tendo vídeo pra você e a gente vai ver o que significa a expressão to get by, o phrasal verb to get by que ele é muito importante, muito usado e você vai curtir e vamos ver agora mesmo Mas bom, voltando aqui, né? Esse phrasal verb to get by, ele é bastante usado quando você quer falar que você não é tão bom você não é um craque, você não é a melhor pessoa a fazer determinada coisa mas você se vira, você faz aquela coisa bem o bastante, o suficiente ali pra passar de ano pra, não sei, passar em uma prova, enfim, pra você viajar pra um país e não morrer de fome pra sobreviver, é essa a ideia E o phrasal verb to get by, como eu sempre falo aqui, traduzir phrasal verbs literalmente nunca é uma boa pedida em geral estruturas, né? É sempre melhor você aprender o contexto no qual uma coisa é utilizada Porque se você for traduzir, né? A gente tem o verbo to get, que significa obter, receber o verbo mais flexível em inglês comprar, chegar a algum lugar, tem muitas traduções possíveis e aí a gente tem a proposição by, que também tem muitas traduções inclusive você pode ver aqui no YouTube da Luralíngua digita aí, a Luralíngua preposição by, a gente tem um vídeo muito legal explicando todos os contextos nos quais essa proposição by pode ser usada mas ela pode ser pra falar que, por exemplo, algo foi feito por alguém pode ser pra dizer que você tá passando perto de algum lugar, ao lado de algum lugar pode ser também se você tá dando um limite de um horário, de uma data, enfim se você for traduzir, tentar traduzir literalmente to get by, obter, por, obter ao lado, receber ao lado, receber, sabe? não faz sentido, não vai ir bem por isso é sempre melhor a gente aprender dentro do contexto e por isso que a gente sempre dá os exemplos aqui pra vocês aprenderem e entenderem quando a gente pode usar então a gente geralmente traduz como se virar ou como sobreviver e aí depende do contexto vamos começar a dar uns exemplos aqui e você vai entender um pouco melhor o primeiro exemplo é I'm not great at biology, but I get by ou seja, eu não sou ótimo, não sou ótima em biologia mas eu me viro, eu faço isso, eu entendo biologia bem o suficiente pra passar de ano, pra fazer aquela prova e não reprovar é essa a ideia um outro exemplo também muito usado é falar sobre o dinheiro falar sobre o salário de alguém então você pode perguntar pra alguém how can you get by on this salary? aqui né, to get by on the salary a gente usa o on depois aí como você consegue se virar? como você consegue sobreviver com esse salário? então olha, é um pouquinho diferente a nuance você ainda pode traduzir como se virar é claro, também funciona mas aqui tem uma nuance um pouco mais de sobreviver, né? você acha que o salário da pessoa é muito baixo você não entende como ela consegue se virar como ela consegue sobreviver não passar fome, pagar o aluguel enfim, essas coisas também vai ser usado bastante nesse contexto e como eu mencionei anteriormente você também pode usar num contexto linguístico que é, por exemplo ou seja, o meu inglês não é fluente mas eu consigo me virar mas é claro, se você fizer os cursos de inglês da Luralíngua o seu inglês não vai ser só ali pra você se virar você realmente vai falar muito bem mas por hoje é isso, galera espero que vocês tenham aprendido alguma coisa se você aprendeu, dá aquele like se inscreve no canal que sempre ajuda muito e até a próxima tchau, tchau tchau